Olá meus amores, olha a Tia Ima aqui de volta no TV Educa e Pojuca apresentando para você mais uma aulinha bem legal. A nossa aulinha de hoje será uma contação de história sobre convivência. Vamos prestar atenção ao nosso vídeozinho da nossa contação de história meus amores. Preste bem atenção, tá? Era uma manhã tão bonita, as nuvenzinhas estavam brincando no céu, quando uma delas se aproximou do sol. Ele estava muito mal-humorado e ficou irritado quando a nuvenzinha passou em sua frente. O sol, muito nervoso, começou a empurrar a nuvenzinha e a gritar, Saia da minha frente, não vê que eu sou o astro rei e preciso brilhar? A nuvenzinha começou a ficar azul, pois não estava gostando nada daquilo. Então disse ao sol, por que você está fazendo isso? Não vê que brigar é feio e errado. Todo mundo pode brilhar, mas sempre respeitando o outro. A natureza e as pessoas precisam viver em harmonia. O sol ficou muito envergonhado por sua atitude. Então disse, me perdoe, nuvenzinha, venha me dar um abraço. A nuvenzinha desculpou o sol e o chamou para brincar. Venha sozinho, nós vamos nos divertir. O sol e a nuvenzinha estavam fazendo uma festa no céu. O sol, acorda todo mundo, bom dia, bom dia, jacaré. Bom dia, sol, bom dia, nuvem. Bom dia, tigre. Bom dia, sol, bom dia, nuvem. E você, elefantinho, tudo bem? Bom dia. Bom dia, sol, bom dia, nuvem. O dia fica perfeito quando todos estão felizes e em harmonia. E aí, meus amores, vocês prestaram atenção ao nosso vídeo sobre convivência que precisamos ter uma boa convivência com os colegas, com o papai, com a mamãe. E para termos uma boa convivência, temos que ter boas atitudes com todas as pessoas e com tudo que convive ao nosso redor. Espero que você tenha gostado da nossa historinha. Tiaíma, guarda você no TV Educa e Pojuca na nossa próxima aulinha. Beijos. Beijo, amores. Tchau. Tchau.